Olá pessoal, tudo bem? Trouxe um vídeo, espero que goste. Já deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Resumo da novela Terra e Paixão Sexta-feira, 19 de maio Caio diz a Rodrigo que está disposto a enfrentar o pai Luíde manda Laurita parar de receitar remédio para Petra Cândida aconselha Caio a conversar com Daniel Daniel observa que há canos submersos na terra de Aline Jurecer entrega a Aline a escritura de suas terras que guardou a pedido de Samuel Christian diz a Lucinda que Rosa o protege na escola Caio desabafa com Aline dizendo que está orgulhoso de si Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!